Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim, gente galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de hiper 2, já falo FIFA 14, estamos aqui de volta no rumo ao estrelato, beleza, vou lá a quantidade da nossa série, e hoje temos a grande, a grande, a super, a mais esperada, a melhor. Final da Liga de Campeões, né, véi, aí sim, quem não tá esperando por isso, hein, véi, aí sim, vamos lá então, é, vamos chegar a Juventus, né, final eles eliminaram, não sei quem, quem foi que eles eliminaram, véi, ouvi que eles viram a fura pra final, mas não vi quem eles eliminaram, mano, eu ia esquecer, eu tô ligado que na fase final foi o Manchester, né, ah, foi o Shakhtar, nossa, 8x3, mano, só 8x3, mano, aqui eles eliminaram o Manchester por 4x2 no agregado, né, beleza, então, vamos repetir aqui a final de 2015, né, cara, Foi 3x1 para o Barcelona, aquela grande final, foi um grande jogo aquele lá, e foi bom, gostei, mas vamos lá, acho que a gente já pode ser campeão nesta partida aqui, contra o Celta de Vigo, né, espero que sim, porque a gente já tá muito ponto na frente, deixa eu ver, tamo com 14 pontos na frente, né, faltam 5 rodadas, pra acabar, eu acho, Essa, então, não conhece, né, faltam 5 rodadas, pra acabar, tem que ser campeão, cara, pô, vambora, eu nem vi que o Pedro tá ali no ataque, né, cara, o Pedro não vai ajudar muita coisa, não, mas vamo lá. A cargo de esta transmissão estaremos, Julio Maldonado Maldini e eu mesmo, Carlos Martínez, adelante, Julio! Olá, Carlos, estou deseando, agora, deseando, já, que comece o Banho de Rola, a temporada está chegando a seu fim, e este partido, este encontro, passará os análises da história, é o partido em que vamos coronar, o autêntico campeão! Ah, é aí mesmo, o narrador já falou já, 100 ganhante é campeão, isso aí. Isso aí, vamos lá então, eu vou com o Celta, deixa eu ver se consigo, aí, agora sim, vamo lá velho. O passo notificado, e o partido está chegando. Eu vou jogar para ser campeão, mano, se é louco, vamo lá. Olha, o Charles não, ou o Vitor Valdez. Eu vou facilitar nada, né, porque a gente vai ser, a gente pode ser campeão, então, vai ser bem difícil, velho. Isso aí. Mano, tô com medo danado de não poder jogar a final da linha dos campeões, hein, cara. Deixar ele fora. não aconteceu isso comigo não é mais sei lá né tudo pode acontecer mano tô com medo de não poder jogar na alma eu tô com medo de dar ruim que isso em som tá fazer bonsai também então tá bom então antes de que tocou pra mim não mas tudo bem né nem podia bola era pra fazer monta pé direito daí é melhor para bater boa falar só fazer moleque pra fazer pra fazer mano isso bom saco aí sim já na tradução que bateu o leite para o amor bom saco foi de carrinho mesmo e tal amor 1 a 0 oi 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 direito né ela veio para direita mesmo né o que o jeito com o rapinho estado camisa 12 mas tá bom eu lá por camisa 29 bom saco Boa, valeu, Jonathan Luiz Santos Que isso, ah, a cara me empurrou Isso que eu mandei a setinha ruim, velho Boa, valeu, Jonathan Luiz Santos Fui pra baixo Ah, velho, não tô conseguindo marcar gol, por quê, mano? Não, pra baixo, por quê, velho? Vai, bom saque Ah, tá bom Um gol contra de uma assistência minha, velho Tá bom Não sei se você vai contar, né, alguma coisa, mas Sei lá É pro bom saque bater Oh, o carro Eu confundi uma careca com o cabelo loiro, mano Era a cabeça de rolão lá, o carro Olha só, Charles, isolou Acho que eu vou sair do jogo, velho Eu tô conseguindo jogar porque eu não tô conseguindo passar dos caras no equilíbrio, velho Por algum motivo, não tá dando pra passar Valeu Vai Mas tu, Pedro Ah, tá bom Pelo menos deu uma assistência cabulosa, velho Aê, campeões, mano Boa É agora mesmo, hein, campeão Finalmente E se proclaman campeões La aficion Viene por delante Una gran fiel E veja como que nova me extraiu Nunca me extraiu Estranca, nunca me extraiu Ah, agora me extraiu São os campeões Estupendo partido que põe brocha de ouro a um grande campeonato Tiveram que luchar muito, mas graças a eles conseguirem ter um éxito, hein Que maravilha, que momento É que não sabem os jogadores que fazem, se reir, se chorar Como o celebram com o público É que, de verdade, este momento para um futbolista é inolvidável E terminamos por aí Já veio o dobleite, né, cara Só falta mais um Para a gente completar o triplete agora, velho Só mais um, mano Será que a gente consegue levar o triplete, mano? Mas tá lá Dois já foram Conquistamos a Europa novamente Assim como a temporada passada O Barcelona tinha ganhado os dois títulos, já, né Não levou a Liga de Champions O que levou a Liga de Champions foi Chelsea, né, claro E é isso aí Vamos ver aí Beleza E é isso aí Não vai se importar mais ali, quem fica em segundo mais E aqui finaliza o jogo! Eu sempre perco a bola para ele, isso não faz sentido, já que eu tenho equilíbrio e técnica 99. A UEFA da Liga acabou de terminar e Toulouse sagrou-se campeão. Beleza. Agora eu não vou jogar esse jogo contra o Atlético de Bilbao para jogar a final da Liga de Campeões. Gostei do técnico agora, hein? Vamos lá, então. Simular esse resultado aí. Boa! Ligue! Final da Liga de Campeões. Vamos lá. Vamos lá, velho. Agora sim, setinha verde. Como sempre. Toda final da Liga de Campeões tem setinha verde, né? É louco. O Kaiz é o melhor jogador deles. Meio. 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 lastida. Teve não tá jogando. 35 anos, velho. Saponara aqui é bom também. Valgo. vucinete caraca você jogou pra caraca o vidal sei vamos lá então cara chegou contra a juventus na final da liga dos campeões espero que dê tudo certo e ganhamos de 4 a vontade de jogar e tomara que a máquina não apela igual o tapelão nesses últimos jogos da liga né nossa pedro cara nem mar até vai claro né mas pedro que não botou o messi cara poxa isso é muito da hora se teria mesmo se a gente tivesse na final ali botar o pedro cara nessa mil vezes melhor pedro e perante feito nada nesses últimos jogos aí tá bom né vamo lá meu deus em o vento de barcelona cara final de 2015 e eu podia jogar com o uniforme de casa essa cancha nem problema não tem nem culpa confundir eu vou falar carlos martinez e a meu lado tenho uma autêntica enciclopedia vivente do futebol julio maldonado maldini olá carlos tenho a sensação de que estes dois grandes equipos vão aparecer um partido para o recorde um duelo de titães menudo dos partidos entre equipos deste calibre no cumplen as expectativas criadas mas o entusiasmo e a tensão flotam no ar que podemos esperar deste partido julio? sim, um partido aberto com alternativas tenho a sensação de que estes decidirão em pequenos detalhes, seguro empiece o partido e desde todos os pontos do estadio surge uma nube de prases esperemos que o partido este a altura da expectação que a levantar e eu vs silva então olha o lorente e o tevis ai ó caraca, o bicho vai pegar hein vai ser difícil também vamo lá começa o partido, a glória espera a glória Montoya, Samuel aqui mesmo hein cara, quero nem saber olha, essa quicada na frente do goleiro cara é o que quebra ele hein quase, olha só que curva mano meu deus ah não, 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 não ah, nossa, achei que tinha tomado já Lorente, mané caraca eu queria esperar um bom tempo para ver seu primeiro disparo nossa véi e isso tem que ver se tá jogando demais também nossa, olha isso mano pega essa banhete, boa pegou pro goleiro na chutão, na chutão isso calma isso ai hein tem que ter calma, tem que ter calma relaxe mano pô, isso ai acaba o primeiro tempo de boa tranquilo vamo lá vamo lá, jogo ta difícil mas vamo lá, jogo ta difícil mas ainda fazer um gol ai cara não vamo lá vamo lá quê isso Pedro Na moral, nada a ver esses bagulho, cara. Questão de descobrimento dali. De primeiro ainda. Mas que nada a ver, pô. A inteligência artificial desse jogo é o zero, tá ligado? Não, velho! Tocou tudo cagado pra quem, mano? Nada a ver. Mais uma chance, vai. Vai! Pega! Ah, mano, ninguém pega! Ninguém pega a sobra, velho. Fala sério também, cara. A bola não entra, estranho, cara. A bola sempre entrava pro meu chute. Vai de cabeça! Ah, esse Lorenti, velho. Olha esse Lorenti. Olha, não, gente, não. Tô começando a deixar nervoso já, velho. É isso, cara. No final de Liga Champions, o time tá bobeando, velho. Olha isso, olha aí. Pô, falei, cara. Deu de céu, cara, tem alguma coisa acontecendo aí que não tá deixando o meu jogador fazer gol, cara. Tem alguma coisa errada, velho. E do vídeo anterior do que eu não tô fazendo nada. Vocês estão ligados, velho. Estão preparando um cambio. Pô. Ah, velho. É muito estranho. Tem muita marcação, cara. É muita. Sabe o que é muita? Olha isso, Fabio. É aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos perder. Não tô acreditando, velho. Ah, não, 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 cara. Já era. Já era. Ai, ai, meu Deus do céu, velho. Não tô acreditando nisso. Mas saí do jogo. Acabou. Cara, eu quero saber o que tá acontecendo, cara. Não tô conseguindo jogar. Não tô conseguindo jogar, velho. Porra, que nervoso que dá, cara. Mano, não acredito que a gente perdeu o final. Poderão mantênero fora da área e aguentar para lograr a vitória? Diretamente dentro. Deve colgar o balão na área. Os caras já ganharam e ainda tá enrolando. Entendeu? Primeira vez que eu perco uma final de Liga de Campeões, velho. Agora começa a entra. Não é mal, Consuelo. Hoje lhes dolerá. Amanhã sentirão quem está entre os melhores. Mano, só queria saber o que tá acontecendo. Só isso, velho. Só isso. Beleza, todos os jogos da Liga de Campeões já concluídos. 1 a 0 para Juventus. Olha os resultados aí, ó. Nossa, nem artilharia, cara. Horrível. Horrível, mano. Não vou nem jogar essas coisas aí. Vou finalizar o vídeo logo aqui, cara. Sinto muito, mas... Ó, continuar. Vou jogar isso daí. Nem fui escalado, cara, pra jogar. Sinceramente, não sei o que tá acontecendo. Eu não tava conseguindo fazer nada, cara. Desde o vídeo anterior já, eu não tô conseguindo fazer nada. Absolutamente nada, cara. Bom, eu tô conseguindo fazer, mas eu não tô conseguindo fazer gol. O bala não entra. Não é estranho, cara. Porque minha jogada sempre é gol, tá ligado? E agora, nem um gol, cara. Eu não consegui fazer nem um gol hoje. No vídeo passado, eu consegui fazer só dois ou três. Sei lá. Será que o meu normal é fazer sete? De seis a oito gols por vídeo, tá ligado? Tá aí, pelo menos eu ganhei uma Liga e a... Que bagulho lá. Aí, ó. Melhor jogador da... Nem fui o melhor jogador da Liga. Como, cara? Desquera, fui o melhor jogador da Liga. Caraca. Beleza, então. Aí, jogadores aposentados. Quem quiser ver, vai dando pausa aí, ó. Tenho nem vontade de falar. Aí. Aí, eu vou começar a Copa América. E isso é quase o próximo vídeo, beleza? Mas, bom, é tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu não consegui fazer nada. Foi por isso que a gente perdeu. Olha só. Meio campo. Volta o meio campo de novo. Eu achando que a gente ia jogar de segundo atacante nessa... Mas, nem, né? Ai, já vai começar a piorar tudo de novo, cara. Até vendo, já. Já aconteceu isso com vocês, já, mano? Deixa nos comentários. Se vocês já estão, já... Tipo... Pera aí. Cadê? Como é que é? Aqui, desenvolvimento de jogadores. Vê se toca habilidade assim, ó. Já aconteceu esse negócio de má fase com vocês? Má fase, não. A máquina tá jogando do jeito que você não consegue fazer gol? Deixem nos comentários também, pra gente saber se vocês já foram vítimas disso também, beleza? Mano, na moral, quando eu queria passar por isso? Nem é má fase, tá ligado? Nem é má fase. Máquina é uma que eu não deixei a gente jogar. Mas, então, é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. E até a próxima, galera.